Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é uma parada que vocês me perguntam muito lá no Instagram Também me perguntam aqui no YouTube, mas no Instagram é demais Tiago, qual a rotina de cuidados para pele oleosa? Tiago, eu tenho a pele oleosa, o que eu faço? Nesse vídeo eu vou te dizer qual a rotina de cuidados com a pele oleosa, especificamente Primeiro é, também recebo muito essa pergunta Tiago, não sei identificar qual é o meu tipo de pele, se ela é oleosa ou não Existe a confusão, às vezes até eu mesmo já fiz muito essa confusão Se a pele é oleosa ou se ela é mista, então vamos resolver essa coisa aqui de cara Pele mista é quando ela é oleosa na zona T, que é essa zona aqui e aqui assim da testa Se você tem oleosidade na testa e nessa parte aqui assim, nessa zona T, isso quer dizer que você tem a pele mista Se aqui assim pela bochecha você não tem a pele oleosa, isso quer dizer que a sua pele é mista e não oleosa Mas se você tem oleosidade na pele inteira, bochecha, testa, nariz, boca, enfim, tudo Isso quer dizer que aí você tem a pele oleosa por completo Agora não tem mais desculpa, você já sabe se sua pele é oleosa ou se ela é mista, que é a grande dificuldade Pele seca, né? É quando sua pele não é oleosa em lugar nenhum E aí, enfim, agora você já consegue identificar Tem a pele oleosa? Vamos lá que eu vou te dizer qual a rotina de cuidados que você tem que ter com a sua pele Primeira coisa, lavar o rosto com sabonete pra pele oleosa Não é você comprar qualquer sabonete pro rosto Não, você vai procurar um que seja pra pele oleosa Geralmente tá escrito assim, sabonete pra pele oleosa ou controle de oleosidade Todos os dias, pela manhã, você acordou, escovou o dente, lava o rosto Passa o sabonete no teu rosto inteiro, lava ele, enxágua Sempre com água gelada Nada de água morna, nada de água quente Não interessa o frio que esteja fazendo, é água gelada Porque a água morna, ela vai ativar a oleosidade da tua pele E aí, não é o que a gente quer Já a água gelada, ela vai ajudar a fechar os seus poros E aí sim, vai ajudar a não ter tanta oleosidade na tua pele Se você já tem uma pele oleosa, água gelada Depois disso, é você passar um tônico O que que acontece? O tônico, ele faz uma limpeza subsuperficial da sua pele A gente, quando lava o sabonete, é uma limpeza superficial O tônico é uma limpeza um pouco mais profunda E aí, ah, Thiago, eu não tenho tônico, eu tenho água micelar Pode ser? Não, água micelar, ela serve pra retirar algum produto da tua pele Limpar no sentido de retirar Quem usa maquiagem, ou você quer tirar protetor solar Enfim, aí você usa água micelar Mas o tônico que vai limpar a sua pele um pouco mais profunda E ele ajuda a equilibrar o pH da tua pele Depois disso tudo, você pode passar água termal no teu rosto Quem usa água termal sabe o quão valioso que é Porque a diferença na pele melhora o brilho, melhora o vício Ajuda na hidratação Água termal, sim, é muito bom Mas água termal não costuma ser muito barato E eu sei que alguns de vocês falam, ah, Thiago, mas eu não tenho dinheiro pra comprar água termal Passa soro fisiológico Compre o soro, deixa o soro na tua geladeira Bem geladinho E aí você vai de manhã, depois que você passou o tônico Você vai lá e passa o soro No teu rosto ali Vai ajudar a hidratar a tua pele Por conta dos sais minerais que tem no soro Acabou de fazer isso? Seca o rosto Gente, não é secar Em nenhum momento a gente seca o rosto esfregando, beleza? É você encostando a toalha ali no teu rosto pra você poder secar Depois disso você vem com o quê? Protetor solar Você passa o protetor solar e aí, meu filho, é só sair pra viver a vida Protetor solar, eu já expliquei a importância de usar protetor solar com cor Porque ele faz uma barreira química e física na tua pele Tem um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre isso Então aqui eu vou falar bem resumido Protetor solar sem cor, ele vai proteger a tua pele do sol, do raio solar Dos raios UVB O protetor solar com cor, além de proteger a tua pele dos raios do sol Vai proteger a tua pele dos raios azuis Que é só esse monte de luz que eu uso aqui pra gravar Luz de tela de celular, luz de tela de computador, tela de televisão O protetor com cor, por ele fazer uma barreira química e física Ele vai proteger a tua pele dessas telas também Fechou a rotina da manhã? Fechou, agora bora pra rotina da noite Chegou em casa do trabalho, da faculdade, da escola Enfim, da rua mesmo, cê tá bundeando, faz nada de bom pra ninguém, sacanagem Não verdade, né? Mas enfim, chegou em casa à noite, qual a rotina que você vai ter? Antes de você deitar pra dormir, beleza? Lavar o rosto com o mesmo sabonete que você usou mais cedo Pra pele oleosa ou com controle de oleosidade Lembrando que sempre com água gelada Mesmo estando de noite, cê vai lavar o rosto com água gelada Nada de água morna e água quente Depois disso, você vai hidratar o seu rosto Caraca, Tiago, mas pera aí, minha pele é oleosa pra caramba Eu vou passar hidratante? Gente, eu recebo muitos também Ah, mas hidratante na pele oleosa? O que acontece? O nosso corpo, ele é muito inteligente Eu, assim, falo isso direto aqui pra vocês Quando a gente tira a oleosidade da nossa pele O nosso corpo entende que tá faltando oleosidade Então ele produz mais oleosidade ainda Então é onde acontece o efeito rebote Se você tá limpando o teu rosto e tirando a oleosidade O teu corpo vai entender que ele precisa produzir mais oleosidade E aí você não vai resolver o teu problema Você precisa hidratar o teu rosto Mesmo a sua pele sendo uma pele oleosa, beleza? Porque uma coisa é uma pele hidratada Outra coisa é uma pele oleosa São coisas completamente diferentes E aí como a sua pele é oleosa Você vai procurar um hidratante que seja em gel Ou um hidratante que não seja muito denso Se for um hidratante que não é em gel e você tá em dúvida Você procura e vê se é pra todos os tipos de pele Ou se é pra pele oleosa E aí você vai, pode comprar esse hidratante Porque ele não vai ser um hidratante muito pesado Evita o efeito rebote Usa hidratante E essa é uma rotina básica que você vai ter todos os dias Gente, são produtos fáceis de você encontrar E aí duas vezes por semana você vai esfoliar o teu rosto Você vai procurar Vai comprar um produto que seja de esfoliação Porque isso vai ajudar a você limpar mais profundamente ainda os seus poros Você remover as células mortas do teu rosto Enfim, isso vai dar uma revitalizada no teu rosto Mas aí você não pode fazer todos os dias junto com isso tudo não Porque se você esfoliar o rosto em excesso Isso pode ressecar o teu rosto Enfim, não vai ter um resultado legal No caso, você dá uma olhada no seu esfoliante Porque tem os esfoliantes que são tão... Eles não são tão abrasivos Então esses dá pra você usar até três vezes por semana Mas se o seu esfoliante for aquele bem abrasivo Duas vezes por semana é o suficiente Te dei a rotina diária A rotina agora semanal E aí, de 15 em 15 dias Duas vezes ao mês É fazer uma limpeza de pele Numa esteticista Num lugar Num centro de estética especializado Não é você fazer uma limpeza de pele em casa Não É você fazer lá Que ela vai botar a lupa Ela vai, sabe? Ela vai catar o teu rosto inteiro E ela vai fazer uma limpeza mais profunda E isso vai ajudar o quê? Os nossos poros Quando ele tá com o sebo da oleosidade Ele meio que fica cheio E isso que a gente vai fazendo É pra ir esvaziando Esse sebo que tá nos nossos poros Só que a gente não consegue fazer uma limpeza tão profunda Já quando a gente vai Num centro estético Numa esteticista E faz uma limpeza de pele Com uma profissional Ela já consegue remover Todo esse sebo Que tá dentro do nosso poro E gente A longo prazo Isso assim A sua pele vai ter uma qualidade Assim surreal E aí você vai ficar com a pele lá E tal Você vai falar Caraca, minha pele deixou de ser oleosa E tal Não A sua pele não deixou de ser oleosa A sua pele continua sendo oleosa A diferença é que ela tá com a oleosidade Controlada Isso é diferente Você ter a pele oleosa E tá descontrolado E você tá com a pele Mesmo uma pele oleosa Mas controlada Então isso tudo Que a gente vai fazendo aqui Uma rotina diária Uma rotina semanal Uma rotina mensal Isso serve pra gente controlar Essa oleosidade Beleza? Deixa aqui nos comentários Qual é o teu tipo de pele Você conseguiu identificar Se a sua pele é oleosa Se a sua pele é mista Se a sua pele é seca Me conta aqui nos comentários Pra eu saber Se vocês conseguiram entender E o lance de como identificar Qual é o seu tipo de pele E se você curte conteúdo de moda Cuidado Lifestyle masculino Você tá no lugar certo Se inscreve aqui no canal Que é de graça E não paga nada É só você clicar nesse botão vermelho Aqui embaixo Cara É isso O YouTube vai te avisar Sempre que eu postar vídeo aqui no canal Você vai ficar por dentro de tudo Se você assistiu esse vídeo até o final Comenta aqui embaixo Oleosa Que eu vou saber Que você assistiu até o final Me deu essa moral Beleza? Então é isso A gente se vê no próximo vídeo Fui!